Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer esse lindo chapéu aqui, tá? Ou gorrinho, como vocês quiserem chamar. Então, eu usei o Amigurumi Soft na cor 381 e eu gastei quase dois tubos, ó, sobrou esse aqui, tá? Então, a gente vai gastar quase dois. Esse aqui é tamanho de três a cinco anos no máximo. Eu fiz pra uma criança de cinco anos e deu certinho, tá? Eu vou até tirar as medidas aqui. Então, ele ficou com o comprimento aqui de 25, né? 25 dobradinho assim, por 19 de altura, tá? As florzinhas, nós fizemos com o Amigurumi normal. E eu colei o meio e depois costuramos aqui as pétalas. Eu vou deixar também a receita dessa margarida lá no blog, tá? O passo a passo dela eu vou deixar também lá no blog, caso vocês queiram. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem dessa aula. Uma aula um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer. Mas eu gostei tanto de fazer esse gorrinho, que eu achei legal gravar a videoaula dela pra vocês. Então, vamos lá fazer nossa aula. E não esqueçam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal pra gente ter bastante novidade sempre. Então, pra fazer a nossa touquinha, eu vou usar o fio Soft na cor 381. E a agulha que eu vou usar é a 3. Então, nós vamos começar com 5 correntinhas. Fiz 5 correntinhas. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Vou subir agora 2 correntinhas. E vou entrar nesse espaço aqui, dentro das correntinhas. E dentro dela, dentro desse buraquinho aqui, eu vou fazer 12 pontos altos. Então, eu fiz 12 pontos baixos. Se por acaso esse buraquinho ficar muito aberto, diminua pra 4 correntinhas. Mas eu aconselho você a fazer com correntinhas, ao invés do anel mágico. Então, agora, eu vou entrar no meu primeiro ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Na segunda carreira, eu vou fazer de novo. 2 correntinhas pra subir. Eu sempre vou fazer essas 2 correntinhas pra subir. Vou entrar no mesmo ponto e fazer 2 pontos altos. Ficou assim. E agora, em cada ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. E agora, em cada ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, fiz 2 pontos altos dentro de cada ponto. Fiquei aqui com um total de 24 pontos. 24 pontos altos. Vou entrar aqui, ó. No meu primeiro ponto alto, essas 2 laçadinhas do primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, a sequência não é muito diferente do que a gente tá acostumada a usar no amigurumi. A diferença é que, em vez de fazer com pontos baixos, eu vou fazer com pontos altos. Na terceira carreira, agora, eu vou, novamente, fazer 2 correntinhas pra subir. E dentro desse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no segundo, eu vou fazer um aumento. Então, agora, eu vou repetir essa sequência. Um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento, até o final dessa carreira. Um ponto alto. Um aumento. Vou fazer até o final e volto. Finalizei aqui a terceira carreira. Fiquei com um total de 36 pontos altos. Vou entrar aqui no primeiro ponto alto e fechar com baixíssimo. Vou fazer 2 correntinhas pra subir. E agora, a sequência da carreira 4 é de 2 pontos altos e um aumento. Então, entro no mesmo ponto, faço um ponto alto. Entro no próximo. Segundo ponto alto. E no terceiro, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, que é o aumento. Então, agora, eu vou repetir isso até o final. Um. 2 pontos altos e um aumento. Terminando essa carreira, nós vamos ficar com um total de 48 pontos altos. Vou fazer e volto. Finalizei aqui minha carreira 4. E agora, eu vou entrar no primeiro ponto e fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos pra carreira 5. Vou fazer 2 correntinhas pra subir. Entro no mesmo ponto, faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. 3 pontos altos. Então, fiz 3 pontos altos sozinhos. E no quarto, eu vou fazer o aumento. Então, essa vai ser a nossa sequência. 3 pontos altos e um aumento até o final da nossa carreira. Fazer mais um. 1. 2. 3 pontos altos. E um aumento. Vou fazer e volto. Finalizei aqui a carreira 5. Ficou com 60 pontos altos. Vou entrar no primeiro, fechar e fazer 2 correntinhas pra subir. Então, agora a sequência da carreira 6 vai ser de 4 pontos altos e um aumento. Entro no mesmo ponto e faço 1, 2, 3, 4 pontos altos e no próximo, um aumento. Então, vou repetir isso até o final da nossa carreira. De novo, 1, 2, 3, 4 pontos altos e agora o nosso aumento. Então, finalizando essa carreira, eu vou ter um total de 72 pontos altos. Vou fazer e volto. Finalizei aqui a carreira 6. Vou fechar com baixíssimo. Então, vou repetir o mesmo processo que eu faço sempre no início. 2 correntinhas e 1 ponto alto no mesmo ponto. Então, vou fazer agora a sequência de 5 pontos altos e um aumento. Já fiz o primeiro, vou fazer mais 4. 5 pontos altos e agora o aumento. Então, essa vai ser a nossa sequência até o final da carreira. 5 pontos altos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e agora o aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e agora o aumento. Então, vou repetir isso até o final. Vamos ficar com um total de 84 pontos altos. Vou fazer e volto. Finalizei aqui a minha carreira 7. E agora, na carreira 8, eu vou fazer a sequência de 6 pontos altos e um aumento. Fiz minhas 2 correntinhas para subir e vou entrar no mesmo ponto. Então, vou fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no próximo faço o aumento. Vou fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e um aumento. Então, agora é só repetir isso até o finalzinho da nossa carreira. E vamos ficar com um total de 96 pontos altos. Vou fazer e já volto. Finalizei aqui minha carreira 8. E agora, vou mostrar para vocês, nós já chegamos na quantidade de aumentos que precisar. Então, essa é a medida que eu queria deixar aqui, com cerca de 8 centímetros, tá? Então, agora nós vamos parar de crescer. E vamos fazer agora só ponto alto sobre ponto alto. Até chegar na altura do gorrinho que nós queremos, tá? Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou até medir. Ó, ficou aqui com 15 centímetros e meio. 15 centímetros, 15 centímetros e meio aqui. Então, essa é a medida que ficou. Agora, a gente só vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Sempre começando com duas correntinhas e entrando no mesmo ponto. Se você já sabe fazer de outra forma esse início, se você gosta de fazer de outra forma, pode fazer. O meu eu faço assim para ficar bem fechadinho aqui, tá? Mas, se quiser fazer de outra forma, não tem problema. Se por acaso o seu ficar franzido aqui, criar tipo como se fosse um aumento, então, você faça só três correntinhas. Que já vai servir como um ponto alto e já vai para o próximo ponto, não entra no mesmo, tá? Então, assim ela não vai ficar, não vai ter aumentos. Eu vou continuar fazendo dessa forma. Faço duas correntinhas, entro no mesmo ponto e agora eu vou fazendo ponto alto em toda a carreira. Vou fazer aqui até chegar na altura do meu gorrinho. E aí, eu volto para mostrar quantas carreiras eu fiz e como que ficou. Finalizei aqui das carreiras 9 a 17 e já deu a altura que eu queria da touquinha. Agora, na carreira 18, nós vamos fazer de novo duas correntinhas e vamos fazer agora dois pontos altos dentro de cada ponto alto. Só que dessa vez, pegando só a laçadinha da frente, ó. Nós temos duas laçadinhas, nós vamos pegar só a da frente e fazer dois pontos altos em cada laçadinha da frente. Vai ficando assim, ó. Vou fazer e volto. Finalizei aqui a carreira 18, ficou assim, ó. Ficou com um total de 192 pontos altos. E olha aqui atrás como ficou. Sobrou a laçadinha de trás, então tem que ser feito assim, tá? Agora, a gente vai finalizar e vai fazer as carreiras 19 e 20, somente ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer essas duas carreiras de ponto alto, não tem mais aumento agora. E a gente volta para finalizar a nossa touquinha. Terminamos aqui, ó, a touquinha. Eu fiz a carreira de aumentos e mais duas, ficou assim, ó. Vou mostrar aqui dentro. Agora, eu vou só fazer os acabamentos dos fios, daqui e desse aqui. E, ó, na parte que a gente fez a laçadinha da frente, ficou certinho aqui, tá? E a gente vai fazer agora, eu já posicionei as minhas florzinhas, ó, as minhas margaridas. Então, agora a gente vai fazer elas. Eu vou precisar de seis margaridas dessa que a gente vai fazer agora. Então, para fazer a margarida, eu vou usar para o miolo um fio amarelo. Eu acho que esse aqui é o amarelo canário. Na verdade, esse aqui é um restinho que eu tinha, que o meu acabou. Os meus acabaram, né? Então, tá sem a numeração, mas se eu não me engano, é o canário, é o amarelo. Então, eu vou fazer duas correntinhas dentro do anel mágico. E vou fazer dez meio pontos altos. Deixe de formiga. Então, vou fazer aqui dez meio pontos altos. Fez os dez, vou fechar o anel mágico. E finalizar aqui, ó, no primeiro ponto alto, no primeiro meio ponto alto, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. E finalizar. Pronto. Vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer a parte branca, as pétalas. Então, eu peguei o amigurumi branco e eu vou prender aqui do outro lado. Tá? Vou fazer aqui cinco correntinhas já escondendo esse fio. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui na primeira, eu vou fazer um ponto baixo. Dou laçada e vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. E já tô escondendo o fio. E na última correntinha que sobrou, eu vou fazer um ponto baixo. Então, repetir, ficou meio confuso. Eu fiz cinco correntinhas, entrei na segunda e fiz um ponto baixo. Depois, fiz um ponto alto, outro ponto alto. E finalizei com um ponto baixo. Vou entrar aqui no próximo meio ponto alto e vou fazer um baixíssimo. Pronto, eu já tenho a minha primeira pétala. Eu vou fazer dez dessa. Então, vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Entro na segunda e faço um ponto baixo. Dou laçada e vou fazer dois pontos altos seguidos. Um. Dois. E finalizo com um ponto baixo. Agora, vou pro próximo meio ponto e fecho com baixíssimo. Então, agora, eu vou fazer todas as pétalas. Vou aproveitar pra esconder esse fio que sobrou do amarelo. E final Leute, eu vou Unit 1, 2, 1, 2, 1 hollow,érêt, piume, 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 piume. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Agora, eu vou fazer seis dessas, tá? Então, depois de fazer todas as margaridas, você vai posicionar assim, ó, três na parte de cima e aqui embaixo quatro, tá? Distribuir entre as três. Então, a gente alfinetou tudo aqui, ó, e vai colando. Se você tiver cola quente, é melhor. Eu tô usando cola de silicone, tá? Então, você pode ir... Vai tirando aqui. Depois de colar tudo e secar, eu vou fazer o arremate dos fios. Cola quente é melhor porque ela vai secar bem mais rápido. Ficou uma aqui, ó. Uma aqui, outra aqui e a de cima vai ficar entre elas. Então, eu vou fazer assim todas e aí eu volto com ela, com o nosso chapéuzinho pronto. Pronto, ó. Depois de colar todas as margaridas, eu vou arrumar ainda aqui, fazer o arremate aqui do fio. Então, eu só coloquei a agulha e vou passando esse fio aqui por entre os pontos pra esconder ele e vou dar um nozinho. Então, ficou prontinho aqui o nosso gorrinho. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam que aqui vocês podem também costurar, tá? Além de colar, se vocês quiserem reforçar, é só costurar as florzinhas. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho